Tá escovando o dentinho? Não, primeiro escova o dente. Escova o dente. Mostra o dente pra escovar. Ó. Isso. O outro lado. Isso. Desperta, né? Mostra o dentinho assim, ó. Isso. Linda. A língua. Ah. E? Isso. Mostra a sua escova. É da Barbie? Mamãe. Não, dá de lica, repelica. Um, tem outra, mãe. É. Agora vamos lavar a boquinha. Dá. Dá. Lavou. Vai lavar a boca. Dá a boquinha aqui. Põe a boca aqui. Aqui, ó. Não pode. Não, não pode. É da Nath? É da Nath. É a boca. Ai. US$%&&&'de.